Você não joga drone? Ah, é? Esqueci Pô, eu tinha a meiaça digital, mano Não sei se ela tá Acertei e tudo só o que tiver foi Vamos pegar esses aqui, ó, primeiro Aqui ó, vem cá, vem cá, vem cá Ah, mano, matou Ah, mentira, 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 mentira 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 Tem comigo, tem comigo, tem comigo Eu morri, eu morri Como que você morreu? Você pulou no buraco, mano? Não, eu caí no cantinho